E pelo segundo ano consecutivo está sendo realizado aqui no Colégio Olidina Nunes Freire o projeto O Som dos Tambores do Maranhão, com diversas apresentações dos alunos voltado para essa questão junina, essa questão folclórica e principalmente para a preservação da cultura local. A nossa barraca está representando os pratos típicos do Maranhão com todas as iguarias e bebidas típicas do nosso estado. Muita gente já passou por aqui, por esse estande. Graças a Deus, muita. Um estande muito bem decorado. O que você tem dito para as pessoas que passam por aqui? A gente fala a origem e todo o significado do alimento histórico. É um projeto bem interessante, pois retrata um pouco mais da nossa cultura, nesse período de festa junina e fala um pouco mais sobre a cultura maranhense. E você também está apresentando aqui alguma coisa, você dá alguma explicação, como é que é? É, estamos falando sobre o tambor de crioula, né, que foi, que veio lá dos africanos, que estiveram no Brasil. E é uma dança muito alegre, divertida e bastante praticada pelos maranhenses. Quanto mais preservar a cultura, melhor para todos nós. É verdade, a nossa cultura sempre tem que ser muito preservada, né. Não só no Maranhão, mas em todos os estados, sempre é muito interessante preservar a cultura. Eu percebi que a decoração ficou muito bem feita, deu muito trabalho. Muito, muito. Até porque a gente foi nos interiores buscar palha, taboca e tal, mas vale a pena e como vocês podem ver, está muito maravilhoso. Quais são as comidas típicas que tem aqui? É, cuscuz, feijoada, tem a cerveja, tem arroz de cuxá, beiju, várias comidas típicas. Tudo isso para continuar preservando a cultura local. Sim, sim, sim. Nós estamos no segundo ano, o som dos tambores do Maranhão, e ele tem como objetivo fazer o resgate da nossa cultura maranhense. Então nós trabalhamos em dois momentos. O primeiro momento foi em sala de aula e hoje com a apresentação nos estandes dos nossos alunos protagonistas. A importância de fazer a inclusão dos alunos em um projeto como este? Bom, é muito gratificante porque a gente envolve a comunidade escolar e a comunidade em geral, os pais, professores, diretores. Então é muito importante para nós que fazermos parte dessa cultura. Quais são as atividades que têm sido desenvolvidas neste dia tão especial? Bom, nós temos hoje 14 estandes com alguns temas, que é artesanato maranhense, tambor de crioulo, temos a culinária maranhense que é riquíssima, temos aqui o forró de pés de serra, que também faz parte da nossa cultura. Nós temos também a questão do carcuriar, as quebradeiras de coco, então são muitos temas variados, né? Isso. E os estandes foram bem decorados. Foi! Nós temos três dias só trabalhando nesse projeto, então os meninos trabalharam muito, né? E hoje estamos aqui com essa beleza que está grande demais, né? Só de se ver, estamos esperando o pessoal da comunidade estar prestigiando o nosso evento. Música 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 Música